Música 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 Vamos lá Vamos lá, não, agora tem que ganhar Música 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 Agora eu saí muito prematuro... Nossa... Nossa... Que p... Você colocar no outro lado... S***! Não, filha da puta, não deixou passar Desgraçado Ah, não! Puta, parecia que ele tava do outro lado Nossa, eu acho errado Ah, não, filha da puta